Olá meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, sejam bem-vindos a última oração do mês de junho. Olha só, fizemos já ao longo desse mês 60 orações, de manhã e à noite, e eu tenho certeza que tivemos experiências, pelo menos esta é a ideia, que você tenha experiência ao longo desses momentos de devocional, de oração diante do Senhor, e isso deve fazer a diferença no seu dia. Então olha só, eu quero fechar esse mês te convidando a fazer uma última oração. Qual oração? Uma oração de gratidão a Deus, gratidão àquilo que Deus tem feito pela sua vida, e eu quero te conscientizar, te lembrar, trazer à sua memória, à sua reflexão, à importância de você ser grato a Deus pela vida que Ele lhe dá. Sabe, a gratidão abre portas, conforme a gente sempre fala, né? É muito gostoso quando você recebe uma mensagem de agradecimento, um obrigado sincero. Tem que ser de coração, né? Tem que ser de verdade. Então, eu não sei se ao longo desse mês, você de repente olhou para o seu cônjuge e disse a ele, muito obrigado por tal situação. Eu não sei se você olhou para o seu filho e agradeceu ele por uma outra realidade. Eu não sei se você ligou para o seu pastor e agradeceu a ele, por ele ser tão importante na sua vida. Eu não sei se você agradeceu o seu colega de trabalho, aquele seu amigo, eu não sei. Eu não sei se você agradeceu a Deus, mas de verdade, sabe? De coração. Então, eu quero que nesta noite você saia do seu natural, saia do seu automático, e você tenha um momento seu com Deus de gratidão. Eu vou estar orando aqui, vou estar orando pelos meus motivos, mas eu quero que você ore pelos seus. E eu quero que essa oração chegue na presença de Deus, e Deus se alegre por ouvir aquilo que você vai dizer a ele em gratidão. Pode ser? Então, que o Espírito Santo te direcione neste momento. Que o Espírito Santo te conscientize da importância de sermos gratos, pois Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, obrigado. Hoje é dia 30 de junho, Senhor, e nesses seis meses eu estou vivo. Eu tenho respirado, eu tenho andado, eu tenho pensado, eu tenho vestido, eu tenho comido, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho uma igreja, eu tenho irmãos. Senhor, eu tenho visão. Senhor, eu tenho recursos humanos, materiais, financeiros, espirituais, emocionais. Mas, Senhor, eu tenho esses recursos. E eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é grandioso. Eu te louvo, ó Deus, porque se não for ao Senhor, quem seria eu? Onde eu estaria? O que estaria fazendo? Eu te agradeço pela salvação que o Senhor trouxe até mim. Deus, eu te agradeço pelos problemas que eu enfrento no meu dia a dia. Eu te agradeço porque isso me faz crescer. Isso me faz buscar ao Senhor. Eu te agradeço porque eu tenho a Bíblia para ler no português. Eu te agradeço porque eu sei ler. Eu te agradeço, meu Deus, porque todos os dias, ao longo desses seis meses, deste ano, meu Deus, de alguma forma, eu compartilhei alguma coisa importante daquilo que o Senhor tem posto no meu coração e que certamente abençoou a vida de muitas pessoas. Aqueles, meu Deus, que levam a sério aquilo que nós postamos aqui, que ouvem com o coração, não somente com o ouvido, aquilo que eu falo. Essas pessoas cresceram, essas pessoas foram edificadas, elas foram abençoadas. Por isso, eu te agradeço, porque eu fui um instrumento, eu fui uma ferramenta, tão somente isso. Não há nenhum valor em mim, a não ser, Senhor, que eu cumpra a minha missão de propagar a Tua mensagem que está no meu coração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o meu nome está escrito no Livro da Vida. Obrigado, porque o Senhor me escolheu para abençoar a vida das pessoas. E, meu Deus, eu sou muito feliz por isso. Eu me realizo como pessoa, eu me realizo como ser humano, eu me realizo como filho de Deus, eu me realizo como pastor, eu me realizo, meu Deus, como Teu servo. Eu te agradeço. Eu te agradeço por cada milagre que o Senhor fez ao longo desses seis meses deste ano. Por cada cura, por cada livramento, por cada bênção, que às vezes este irmão, esta irmã, eu, nós nem percebemos. Mas o Senhor agiu e o Senhor abençoou. Por isso, Senhor, de todo o meu coração, de verdade, muito obrigado. Eu te agradeço. Deus, em nome de Jesus, na presença do Teu Santo Espírito, eu te agradeço. E, Senhor, que neste momento, eu esteja sendo, diante de Ti, agradável com esta minha oração e esta minha atitude. E que esta pessoa que está comigo aqui, Senhor, também seja de igual modo abençoada e seja agradável a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém.